Música Chocante sim, lamentável né? Uma imagem triste e creio que realmente tudo que vai contra a realidade, a dignidade da pessoa humana e não se esqueça, todo ser humano é criado a imagem e semelhança de Deus e por isso um respeito profundo, verdadeiro pelo outro, ninguém pode desprezar quem quer que seja, em Deus nós realmente nos sentimos unidos e não há discriminação, não há rejeição, não há um que é mais do que o outro e por isso um respeito que deve nascer em relação a cada qual que não ocorre aqui que não ocorre aqui, justamente que não ocorre aqui o que a doutora Lívia falou que é importante, mesmo sendo fora da universidade, da USP, da UNES, existe o nexo causal, quer dizer, é o aluno daquela faculdade que está praticando se for fora, a responsabilidade também é igual, não precisa ser dentro da faculdade para ser aplicada a lei, sendo no entorno da faculdade e quem define o entorno é o juiz criminal, o nexo causal está claro, para apurar a responsabilidade e impor a sanção penal, eu acho que isso é uma coisa, eu vendo essas imagens aqui, me choca, entendeu? É lamentável, não tem o que falar, é... Mas eu gostaria de ouvir o Máximo, Ângelo Máximo, sobre o trote, você que, aliás, citou o caso daquele que morreu, aquele jovem, faleceu na piscina, não é verdade? Certo, isso acontece, o rapaz, a moça, o jovem está entrando para a faculdade, não é verdade? Ele está cheio de alegrias e já depara com um problema sério como esse do trote. Esse problema é difícil, é muito complexo. Eu acho que, como disse aqui o meu advogado, o doutor Marcelo, psicólogo, Arnaldo, enfim, tem que se explicar mais para essa garotada, para o jovem que está entrando na faculdade e botar ele a par do que vai acontecer se ele praticar o trote. Agora, o trote mais complicado também, que eu acho que existe, que acho que não foi mencionado ainda, é aquele do telefone. Eu falei até no começo, disse que há também o trote no telefone. Um dia desse, eu recebi um telefone, o telefonema de madrugada, quatro horas da manhã, a criança chorando, pai, 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 aquela história que tem, que todo mundo já sabe, e aquilo ali me desmonta, me desmonta qualquer um, quer dizer, essa aí é mais difícil de conseguir ser... Mas é emotiva, né? É mais emoção. Como que é isso? Se machuca mais e desestabiliza a pessoa. Eu não sabia o que ele ia entrar no chão, sabe? É muito difícil, muito difícil. É só quem passa por isso, quem passa é que sabe realmente o que... Por isso eu creio que na psicologia e na psicanálise, a gente deveria analisar muito a pessoa humana para ver onde que reside tudo isto no interior dela. Porque há como que uma desintegração. E eu diria na dimensão religiosa, quando também perde a dimensão religiosa, essa dimensão não existindo, ela também pode descambar para absurdos como esses que nós estamos vendo. Exato, porque aí você não tem o parâmetro espiritual, exatamente. Não tem o referencial entre os filhos. Exato, exato. Você não tem mais medo e mais nenhuma ordem a ser... nenhuma regra a ser cumprida, nenhuma ordem a ser seguida, né? Eu só queria complementar a questão aqui do trote, todo trote de qualquer faculdade sendo criminoso, não tem o que falar. Agora, o pior é o cara que entra na faculdade de medicina e está fazendo esse tipo de trote. Esse cara não tem a mínima capacidade de ser médico. A sensibilidade pela vida do outro, a delicadeza para com a pessoa. Posso dar um... Porque aí você é médico. Um testemunho aqui, bispo, doutor. Eu entrei na faculdade, já tem bastante tempo, foi em 91. E quando eu ingressei na faculdade, eu tinha cabelos longos naquela época, tinha longas madeixas e gostava. Era a minha opção ter o cabelo comprido. E o que aconteceu? Quando eu cheguei lá, vieram para cortar o meu cabelo. E eu não entendia aquilo. Era uma opção minha numa instituição em que eu cursaria direito, em que um dos bens mais louvados é a liberdade. Eu não tinha liberdade de optar por uma estética que me agradava ou por qualquer motivo eu gostaria fosse daquele jeito. E a pessoa vinha com ódio. Eu fui resgatado por algumas moças que gostaram na época do meu cabelo e impediram o trote. Mas aquela sensação de impotência e de sadismo do outro lado é uma coisa que eu ainda hoje não consigo esquecer. É uma barbárie, é uma coisa que fica, que marca. É uma coisa terrível, terrível. Mas nós temos agora alguém que vai dar um testemunho que sofreu o trote. Vejamos. Anderson Fatoreleal tem 20 anos e há um ano ingressou no curso de jornalismo da Unama, a Universidade do Amazonas, localizada em Belém do Pará. Por telefone, ele nos contou como foi o trote que recebeu. Quando eu cheguei na faculdade, pra mim, a pior coisa foi me sentir mínimo. Assim, todo mundo lá já tem um jeito de gente estudada e tudo. E eu entrando assim com aquela cabeça de ensino médio, né? E já tô com aquela sabedoria assim, mais elevada, entendeu? Aquele nível de sabedoria mais elevado. E como foi a brincadeira? Como foram os trotes que eles fizeram? No dia do resultado, a gente leva banho de ovo, de cerveja, banho de trigo, de tudo, de tinta. Aí a gente geralmente vai pra algum lugar e fica se concentrando lá, aí bebendo. Tindo vem a beber, claro. Aí fazem a gente beber, sei lá, uma garrafa de cerveja sozinha e tudo virando. Ou então alguma bebida destilada, aí vai deixar a gente bêbado mesmo pra comemorar. É uma maneira de comemorar. E você ficou bêbado? É, com certeza. Com certeza. Eu tinha um cabelo bem grande, assim. Quando eu estava na minha época de ensino médio, eu tinha um cabelo bem grande, assim. Bem volumoso mesmo, assim. Um cabelo ruivo. Aí eu só senti uma tesourada aqui atrás na minha cabeça. Quando eu vi, tinha um cortado de tufo no meu cabelo e foi muito baixo. E estava um buraco muito grande. Aí eu deixei cortar e o resto. Claro que eu fiquei meio chateado no início, mas depois eu entrei na brincadeira, né? Claro que tem gente que não gosta disso. Tanto que, às vezes, sai até briga por causa disso. Por causa de alguém que corta o cabelo do outro sem avisar. Você percebe que existe, assim, um pouco de discriminação por parte dos veteranos que zombam dos calouros que não querem participar do trote? É, com certeza. Certo, alguns ficam meio isolados, assim, por não participar de uma brincadeira que eles não gostam. Tem gente que chama de antisocial, aí fica discluindo. Aí demora mais tempo ainda pra pessoa se integrar, assim, na faculdade. Que coisa, quando nós vemos que é denominado de antisocial quando deveria respeitar a liberdade realmente do outro. Ele que está sendo antisocial. Ele chama o calouro de antisocial por não querer participar do trote. Antisocial é ele que fez isso, é um escudo. Existe, e tem muitos calouros, muitos veteranos estão lá, não querem participar, mas se veem obrigados lá. A participar. Exato, porque se sair fora, ele também vai ser... Ah, também é excluído. Exato, o cara não quer, mas o próprio grupo, aquelas pessoas que estão lá, obrigam aquela pessoa a participar contra o... Agora, tudo que é obrigado, assim, sobretudo quando vai contra a consciência do outro. Onde que está a consciência, que é algo precioso? Isso. Nós não podemos jamais realizar algo contra a nossa consciência. Nós vemos, não só no interior da igreja, atos de fé, mas também na vida humana. Porque nós seremos julgados por aquilo que nós fazemos. Objetivamente, eu posso fazer até algo errado. Mas se a minha consciência está tranquila, eu tenho subjetivamente participando desta verdade. Embora eu deva me corrigir, devo formar bem minha consciência, para que haja sempre esta coerência entre o pensar e o fazer. Mas a consciência deve ser sempre, sempre, sempre respeitada. Então, Fernando, eu acho que o programa Deus Médios Médios é uma marca da televisão brasileira. Vários e vários programas têm deixado parâmetros a serem servidos e acompanhados por muitas pessoas. E eu acho que a gente podia fazer isso. Pegar esse ano, dessa crise imensa do Haiti. Todo mundo, vamos fazer uma grande corrente, vamos fazer uma doação para o Haiti. A situação lá é difícil, é ruim, é complicada. A recuperação do Haiti vai levar no mínimo 15, 20 anos. Então, eu acho que a gente tem que pensar nisso daí e parar com esse trote. E me chocou muito aquilo que o Calouro disse. Que ele foi taxado de antissocial, porque eu não queria participar do trote. Olha, antissocial é esse safado sem vergonha que toma uma atitude dessa.